Ei, menino, vem comer. Quero comer nada não, senhora. Quero comer não. Cinco minutos pra acabar o jogo, sete jogadores no ataque, meu Deus, ganhando de 1 a 0. Pra que isso? Ei, menino, esses caras tão tudo milionários, menino, com bolso cheio de dinheiro e tu aí desempregado. Não vai entregar currículo não, entendeu? Tu viu no TikTok eles comendo carne de ouro? Não vem comer teu mexido de sardinha que eu fiz? Pra te ver se tu não vai passar mal. E tu vai pra fila de UPA, entendeu? Ficar em fila de UPA, porque nem plano de saúde tu tem. Tô nem aí, senhora. Morrer logo não é melhor. Vem, quero morrer mesmo. Olha, menino, querendo morrer por causa de jogo. Pergunta pra Neymar se ele quer morrer. Pergunta. Ele vai pra psicólogo depois, vai relaxar na cama dele, que é maior que o teu quarto. E tu aí nessa, bestalhado. A química bateu quando eu já vistei. Foi rápido demais, explicar não sei. A química bateu quando eu já linda, charmosa, menina, cheirosa. Nem, você quer se... Eita, acabou. Eita, que pena. Não, que pena tu disse pra mim, né? Mas se eu te perguntar quem é a Marcela que comentou e curtiu tua foto dia 23 de abril de 2020, tu vai saber me dizer? Tu não vai saber. Então, acho melhor tu comprar meu bis, pra me esquecer disso aqui. Eita, amor. Eu procurei, foi muito, e não tinha mais. O que que tu tá segurando aí na tua mão, dentro da blusa aí? Nada, eu não tenho nada aqui na minha mão. Felipe, não me tira a paciência, cadê meu bis extra, pelo amor de Deus? Aqui! Pega. Ai, gente, isso tu não traz, viu? Eu vou viver pra comprar bis agora. Vixe, eu vou viver pra alimentar ela de bis. É o quê? Nada não, falei só aqui, tô falando só. Balançou! Meu Deus, como a blusa dessa menina ficou desse jeito, hein? Ainda bem que tem um limpa fácil, pra limpar a zica e a sujeira também. É só eu colocar na máquina e adicionar um pouco de produto, que vai tá pronto pra ela usar de novo. Credo, menina, isso foi tu, não foi? Isso nojento. Que eu que, menina, tá doida? Isso foi bem tu, com meu rato, foi, menina. Deus me livre. Que eu que, menina, tá ficando doida? Foi tu. Foi, foi eu, foi bem eu mesmo. E por que tu não tá com a mão no teu nariz? Tu gosta do cheiro, é? É que já até passou pra mim o fedor, assim. Não tô assistindo mais nada. Me dá aqui do seu celular. Me dá. Tá aqui, pô. Pega. Pega, pô. Me dá que quando ele tocar eu que vou atender. Quero saber quem é essa que anda te ligando. Olha. Fala. Olá, você foi contemplado com uma super promoção. Por apenas 35 reais, você tem um WhatsApp ilimitado, ligação e... Pera. É do teu chip aí, coisa... Chip. Oi. Por que essa corna atendeu teu celular, hein, menino? Ela vai dormir aí hoje, vai? Não. Não, não, obrigado. Então mais tarde eu te ligo. Não, não precisa ligar não. Qualquer coisa que eu quiser mudar de plano, eu ligo aí pra ti. Ou pra vocês aí. Tchau. Tá vendo, pô? Tá vendo? Não tem nada, pô. A química bateu quando eu cabistei. Foi rápido demais. Agora eu não vou estragar essa água aqui, não. Bateu quando eu já linda, charmosa, menina. Vamos aí, treino lá no salão, tá? Menina, tu já vai pra salão de novo. Olha teu cabelo não cair. Que nada, senhora. A raiz já tá é grande aqui, não. Eu tenho que ir. Tchau. Não fica assim, não, minha filha. Já passou, já passou. Cabelo cresce. Agora eu te digo uma coisa. Tu tem que escutar mais tua mãe. Que quando mãe da gente diz uma coisa, a gente escuta. Senão a gente quebra a cara. Nossa, tu vai comer isso aí tudinho. Por que tu quer? Tu não vai querer mais não? Não, eu quero mais não. Pega. Obrigado. Nossa, mas agora tu dá a pizza e não dá o refrigerante também, né? Cobardia. Pega. Obrigado. Menino, teu melhor namorado do mundo. Te digo mesmo. Espera, só mais essa unha aqui. Pronto. Olha aí, mulher, como tá isso? Mulher, em carne viva sai no sangue. Também, mulher, tu fica te mexendo. Tem que tirar contigo, mulher. Tem que tirar. Mas ainda tem a outra mão pra fazer. Vamos embora. Só de coisa. Tem que ficar bonita. Esses dias eu sonhei contigo. E tu sabe que eu sou a louca dos sonhos, né? Diz que o mar cobre a rodada teu corpo e falava no teu ouvido. Aí eu fui logo no Google. Dá uma pesquisadinha pra ver o que era. Cuidado com quem tu anda e com quem tu fala tuas coisas. Já lembra daquele menino que pediu pra ficar comigo e disse que não tinha namorada? Então, ele tem. Ainda bem que nesse dia eu tinha sonhado com lama. E eu vi no Google que lama é problema de confiança. Não confiar em qualquer um que qualquer um diz. Menina, para de ser besta. É só um sonho eu, hein? É nada. Tanto é que os significados dos sonhos bombaram esse ano no Buscas do Ano do Google. Não é só eu que acredito não, viu? E os significados mais buscados foram dos sonhos com enchente. Aí vem abelha. Aí vem mudança de sonho aí com ouro. Aí isso significa que eu vou ficar rica, é? Pesquisa no Google. E se tu ficar rica, tu me dá um pedaço dessa riqueza. Biaí. Ô, mulher, pelo amor de Deus. Deixa eu desligar aqui. Mas aí eu te ligo. Tchau. Ok, Google. Sonhar com ouro significa riqueza? Parou? Ê, tu é da onde, tu? Ê, amigo. Eu sou lá do JF. Ih, mano. A facção de lá é diferente da daqui. Tu tá mandado? É, tu veio fazer o que aqui, pô? Eu tô indo ali na casa da minha amiga, porra. A gente vai fazer hoje a noite das meninas. Tu é gay, mano, né? O que que tu acha? Faz e hora eu tô aqui te encarando, minha, né? Cada olhada. Percebi até o volume aí nesse teu calção de jogar bola. Vai lá, mano. Vai na casa da tua amiga. Vai. Vai lá. Ah, não. Agora eu quero ficar aqui contigo. Posso? Não, mano. Vai lá, pô. Vai, vai. Vai lá. Não curto, não. Eu vou, mas eu volto, hein? Tchau, gostoso. Quase que eu morro por causa de periquito. Meu Deus do céu. Acho que ela é uma relaxada. Mulher, che... Maria Duarda! O que foi, mamãe? Menina, eu não mandei tu arrumar teu quarto. Mamãe, eu entrei aqui no TikTok sem querer. Já tava até saindo aqui. Ó, saí. A senhora pode até tá indo agora. Eu saí do meu quarto aqui. Ó. Comecei a drobar uma blusa. Drobei aqui, ó. Isso. A senhora pode ir já. Pode ir. Já não foi. Ainda bem que eu tô usando aí no teu celular a função de limitar o tempo. Viu? Então, senhora. Ô, meu Deus do céu. Já, já eu começo a drobar de novo. Arrumar isso aqui. Tudo bem pra senhora. Pra mim e pra senhora. Porque o quarto é meu. Ainda bem que o TikTok disponibiliza várias ferramentas de segurança. Controle de tempo, de comentários. Isso ajuda muito os pais e me ajuda também contigo, viu? Isso que é segurança da mãe e família do TikTok. Então, não quer dizer que tu tá terminando comigo pelo WhatsApp. É isso. Não deu pra mim aí, não. Tava lavando minha moto. Mas assim, ó. Foi bom enquanto durou. Agora cada um segue seu caminho, beleza? Tô aí na tua casa e eu na minha. É isso. Vou te bloquear aqui de tudo. Tchau. 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 Então, eu amo. 向 variables com olhos do Papai Noel. De novo com a minha mãe. Tu não quer eu e o teu pai, não, menino? Eu pra ser o teu pai tu não quer, não? Eu comprei uma bicicleta pra ti, que foi meu salário quase todo. Se teu pai voltar, eu vou ter que ir embora. E nunca mais vou voltar. E vou levar minha bicicleta comigo. Então eu não quero meu pai. Quero tu. Então, deixa eu ser teu pai. Eu posso ser teu pai. Imagina aí eu ser no teu pai Eu vou te dar presente todo mês Guardou meu celular Achando que eu vou dormir Será que eu sei brigar, gente? Uma menina via assim com coisa comigo Não sei o que Aí eu tô uma puta Ela tapa na minha cara Deus me livre Não sei brigar, não Quero tentar ser um O que eu tenho pra fazer amanhã, hein, gente? Pegar meu celular de manhã cedinho Era até pra eu te dizer Que meu marido tá te procurando Ele saiu da cadeia Saídinha de fim de ano Aí ele saiu da cadeia Viu direto me procurar Eu disse que eu não queria mais ele Que agora eu tô contigo Que é meu novo amor Aí ele disse que queria falar contigo Pra resolver isso Eu te amo E eu quero ficar pra sempre contigo Eu também te amo E eu também quero ficar pra sempre contigo Você foi a melhor coisa Que aconteceu na minha vida Ai, gente Eu só queria saber pra quê Pra quê salvou É minha fã, querida? Aparece pra tirar uma foto Ai, ai Mas pode continuar salvando, viu? Que o engajamento tá bom E engajamento eu gosto Salva mais, querida Vai Amiga, ele não gosta de mim Mulher Esse homem não gosta de mim Entendeu? Por isso que ele me reprovou Agora o porquê eu não sei Entendeu? Desse ódio Mulher, tu entregava atividade Tu fazia teus trabalhos Tu faltava na aula dele Então quer dizer que uma atividade Que eu não faço Um trabalho Que eu não entregue Uma faltinha aqui e ali É motivo agora pra reprovar Né? Não, amigo Isso não é motivo não O ódio no coração desse velho por mim É maior Fiquei sabendo que ele, ó Gostava de coisa errada E vocês sabem que dívida de coisa errada Quando vem cobrar Vocês sabem o que acontece Eu fiquei sabendo que ele gostava de olhar Nas coisas dos outros Entendeu? Talvez foi roubar Alguém que tinha o brinquedo de furar moletom E só deu ele Não, moleque era de boa Por fazer essas coisas aí Não Agora ele tinha um defeito, viu? Gostava de pegar mulher casada Mulher comprometida Às vezes encontrou um doido Que fez uma com ele Aqui tem o teu presente Espero que goste Um Playstation nem cabe aqui nessa caixa doida Tu botou aqui só o controle, né? Eu acho Abre, menino Tu vai gostar Do esteiro Doa linha Isso aqui não cabe de mim, não Doida Tu não tem golpe de vista, não Doida Isso aqui não dá de mim É porque não é pra ti É pra quem, então? É pra quem? É pro serzinho que tá dentro de mim Parabéns, papai Pega um copo d'água com açúcar Lá pra mim lá Meu Deus do céu Gente, pega uma água com açúcar Aqui pro menino Que eu não posso correr Que eu tô grávida Pelo amor de Deus Porque eu tô passando uma O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quero e vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam... Eu tô passando uma linha Régua glaub, que eu tô mettendo João Té Isso aqui いう ada Tessa 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 Obrigado.